Meus parabéns à AMM por esses 70 anos, um exemplo de instituição que representa os municípios. Os municípios mineiros ganham muito por ter uma representatividade de tanta qualidade. E quanto mais próximo a gente está da AMM, mais próximos do mundo real. São 70 anos de resultados muito positivos do municipalismo crescendo. A AMM, em 70 anos, conseguiu reforçar essa importância de unificar e canalizar a voz e a importância dos prefeitos. A sua unidade, a força dos prefeitos e o crescimento da Associação Mineira dos Municípios, que é um exemplo para todo o país. Minas Gerais, com 853 municípios, precisa que cada município tenha uma gestão eficiente e é no município que tudo acontece. E a AMM tem se mostrado como a principal porta-voz da causa municipalista aqui no nosso estado e também, por que não, no Brasil.